Olá, tudo bem? E veremos mais alguns dos principais erros em língua portuguesa. Por exemplo, urgência, urgentíssima. Isso não existe. Ou algo é urgente ou é urgentíssima. Isso é para eu fazer, não para mim fazer. Mas no caso, se for, isso é para mim. No caso, crem, den, len, vem, não há mais acento. Outro caso, a crase. Fui à feira, venho da feira. Se eu coloco bem, eu de e não vai crase. Fui ao cinema, é o A mais O. É uma contração entre A mais A. Quando for masculina, A mais O. O de verbos, por exemplo, arroz à grega. A moda grega. Você não vai servir um arroz só para uma grega. Certo? Bife à parmegiana. Então, a moda. Filé à cubana. Se eu não colocar na casa, vai ficar só um filé para uma cubana. Não vai servir um arroz só para uma grega. Certo? E adverbios de meio ou instrumento. Não utilizam crase. Por exemplo. Bife a cavalo. Escrever a tinta. A caneta. Não bife a cavalo. Ah, mas é. Bife a cavalo. Dois a dois. Quando houver repetições. Dois a dois. Face a face. Ou aquela frase que se usava antigamente. O pessoal de hoje nem sabe o que é. Tete a tete. Agora, outro erro como daqui a pouco é sem H. Porque vai ser algo que vai acontecer no futuro. Foi a duas horas. Ah, com H. Vejo muita gente errando até em bloques. De emissores de televisão. Eles cometem um monte de erros. Então, não é um problema sério. Mas, tem solução. Como do nós. Estudamos as regras gramaticais. Com atenção. Não é nenhum mistério. Certo? A língua portuguesa não é mais difícil do mundo. O problema é. Baixo nível de instrução aqui no Brasil. Precisamos ler mais. Estudar mais. Compararmos com chinês. Com russo, árabe, grego. São muito mais difíceis. Nós precisamos estudar, pessoal. Certo? Por favor, vamos ler mais. Nos informar. É isso aí. Um abraço. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Obrigado.